E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio, possivelmente o último de Song of Home Quest, deu um branco na mente Vamos lá, a gente tá com o exército fusaço aqui, quero fazer uma batalha só pra mostrar um pouco de ação no começo do vídeo, né Mas hoje eu vou jogar bastante em off, vou mostrar só as lutas mais importantes Cacete, eu nunca vi isso, cara Caralho, o que que é isso, cara? WTF WTF A gente tá com bardo agora, cara Agora não tem pros inimigos, cara, a gente tem bardo Que decepção, né A gente tá com muito soldado aqui nesse exército porque não deu pra recrutar todo mundo, cara Legal, meu exército já foi pro saco Que merda, cara Que porcaria aí, velho Que porcaria, velho Por que perder soldado? É uma batalha normal, porra, mano É foda, hein, mano Aqui ele ataca todo turno, olha aí, é roubado demais se não faz isso, né Acho que não, ele recarrega Olha, eu queria recrutar essa unidade pra mim Cara, se tem no jogo, talvez dá pra recrutar, né Não sei, se bem que é inimigo neutro, né Mas acho que tem uma facção que recruta esses inimigos neutros, eu acho Cara, perdi bastante coisa, cara Que saco, velho Já tô sem soldado O que eu peguei de bom aí? Nada, né Que vai me ajudar, né Peguei uma árvore Que dá um bar ancestral Uau, isso é muito bom Apesar que seria mais melhor se fosse... Mas melhor é bom, né Vamos fazer mais um herói aqui Que eu não tô afim de ficar com esse item aqui no meu inventário Porque não é um item que ajuda no combate, né É mais na economia Então vamos fazer um herói aqui, cara Provisório, bicho Vou deixar esse cara aqui Só pra ganhar tempo Vamos lá recrutar malho Porque eu perdi meus soldados, né, cara Cara, eu queria realmente arqueiro, né Tirar um regimento de soldado e botar arqueiro Porque, nossa, é de arqueiro, né, gente Esse cara eu tô mandando um pra cá Eu quero recrutar mais uns corníferos Agora que a gente tá ganhando 10k aí por turno A gente pode, né, mano Então vamos aproveitar a vida Onde é que você tá indo, mulher? Ah, eu vou recrutar os bichinhos pra ela, né Esses bichinhos... Essa mulher aqui... Esses bichinhos são meio fraquinhos Mas eles geram um caos, né E aí essa mulher, ela dá dano no caos Que é as magias de caos que dão mó danão Se bem que vale a pena, eu acho, recrutar pra ela também Pelo menos um regimento, não sei, de soldado Só pra aguentar, ou não, né Ou full magia do caos, né Bora então A nossa aventura Assim que tiver movimento A gente vai pegar essa torre do cara aqui Pra ele não ficar próximo da vitória, né E se ele tá aqui pelo meio Aqui no meio do mapa tem uma cidade Também tem uma mureta aqui, ó Tem uma cidade gigantesca Que vai até o nível 6 ou 5, eu acho Bem fortuna Talvez ele tenha pego já Se for o caso, a gente tem que evitar A todo custo, cara Eu preciso upar esse cara aqui, na verdade, né Aqui, ó Primorar tropas, tá vendo Tem uns bardos pra primorar Mas não é nem tanta prioridade É mais Os meus corníferos Cara, 20 corníferos É muito cornífero, velho Meu, essas unidades são muito fortes Tem alguma coisa pra upar aqui Tem mais soldado Pra botar mais soldados, né Vai, né, cara Eita, porra Fudeu O cara saiu por aqui, velho Cidade que vai ser Rulada, velho Eu ia subir aqui, mas pelo jeito Mudança de planos, né Cara, vamos fazer o seguinte, ó Vamos por aqui Só pra gente poder pegar mais esse outro A gente vai perder aquela cidade lá Não tem nem o que fazer, tá ligado Assim, ela já faleceu, aquela cidade Vamos vender agora isso aqui Só pra gente poder recrutar aqui agora Nossa, vou ter grana, cara O que eu posso vender aqui? Vou vender tudo A minha alma Vai Vende tudo aí, mano Eu não posso esperar muito tempo aqui não Tá ligado? A gente tem que partir Porque aquela cidade lá vai Já era, bicho Já é Tem uma guarnição aqui, mas Não vai fazer porra nenhuma Tem o meu exército do cornífero aqui perto Mas eu acho que ele também não tanca esse exército aqui, cara Tá muito grande, entendeu? Então vamos ficar aqui nessa cidade aqui Por via das dúvidas, né O exército do cornífero Como um backup Vamos ver o que ele vai fazer O cara é mó bolado, né, mano Parece meio cyberpunk Aqui é literalmente fútil Olha só, o cara tem aqueles canhão lá, mano E os espingardeiros Olha, vamos lotar assim só pra gente ver Entendeu? É... Só pra gente ver, tá ligado? Literalmente isso, cara Pra saber o que a gente vai enfrentar Mas eu acho que o meu outro exército Tá bem mais forte que esse cara aqui Achei legal essa facção aqui Os caras tem espingardeiro, velho O quê? Mano, como? 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 Cara Na moral, velho Que dano... Como que ele pode estar dando dano assim, cara? Ah, não, velho Que isso, cara Tô fudido, velho Tem um baú aqui pra pegar ainda Cara Tô fudido demais, bicho Meu Tô muito fudido Vamos lá ver o que vai dar, né, cara Esqueci de salvar, bicho É acessível Agora que eu não posso deixar esses caras mais separados, né Pelo... Não, não tem nem o que fazer aqui Vou tomar aquele tiro do morteiro Puta que pariu, cara Vai dar muito dano aquilo lá, velho Ele age Ah, cara Não Que isso, cara Não, não Não, 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 não Ele matou uma unidade inteira 40 E deu dano na outra Que quase matou Ah, não, cara Que isso, cara Não, na moral Não, não, não Na moral, cara Isso aqui é retardado demais, bicho Que isso, cara Que retard... Cara Que retardado, velho Porra, bicho Que porra retardada, velho Caralho, meu irmão E pior que o jogo não deixa nem eu separar as minhas unidades, né, cara Porque... Porque ele falou Não, você não vai separar, né Ah, cara Que isso, velho Não, na moral, cara Não, cara Que isso, cara Na moral, velho Não, e eu não dou dano Cadê meus arqueiros, cara Ah, cara Não, não Que isso, cara Cara, que isso, cara Não, não Não, não Não, não Eu não consigo acreditar nisso aqui, cara Na moral Inacreditável, cara Completamente inacreditável isso Eu não vou conseguir matar ele lá Ele vai... Ele vai dar um tiro de volta Não consigo, cara Não consigo chegar lá, velho Fudeu Não vou conseguir chegar lá Fudeu 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 Literalmente fudeu Se ele atacar de volta Fudeu Cara, não Na moral, cara Não, cara E nem dá dano, velho Que isso, cara Nem dá dano, velho Já era Ele vai atacar Ele vai atacar E vai dar dano pra caralho, velho Meu Ah, ele bufa aparentemente Um pega em cima do outro Cara, não Na moral, cara Cara, o que que é isso, cara? Não, cara Isso aqui foi ridículo Essa batalha aqui foi ridícula, cara Completamente desproporcional, cara Isso foi muito ridículo, cara Na moral Cara, não Eu não consigo acreditar nisso, cara Cara, eu não tô acreditando, gente Não tô acreditando Que o overpowered é isso, cara Eu não consegui nem fazer nada, né Porque meus arquivos estavam todos juntos Ah, cara Muito retardado isso, cara Na moral, velho Ó, vou ganhar mineiro Minério Celestial, pelo menos Por isso que esse corno Tá tão roubado Ele tem mineiro Celestial Deve ter pegado todos os piguetes do jogo, velho Cara, eu perdi tudo, velho Ah, velho Que isso, meu irmão Cara, que isso, cara Que isso, velho Cara, eu não tô acreditando nisso, gente Desculpa a incredibilidade, cara Mas eu não tô tancando, velho Não estou tancando nisso, cara Ô, jogo Eu quero clicar aqui Na porra do herói Isso Vamos equipar esses itens aqui Pra esse cara aqui Ele vai gerar o Mineiro Sintilante Meio que o whatever, né É mais por conta do Do Mineiro Celestial Que vai ser muito importante pra gente Esse excesso aqui Eu só vou fazer pra Vender o item mesmo, né Pra vender E vou deixar esse cara em algum lugar Não sei, acho que é aqui Sei lá onde é que eu vou deixar esse cara aí Ai Eu nem tenho mais putos soldados agora, né Principalmente arqueiro Acabou 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 se que era doce Vou ter que recrutar os cornos, né Não sei, velho Vai ter que ser o jeito, né Recrutar os cornos aí Pelo menos a gente conseguiu defender, né Vou lá pelo lado positivo A gente tá ganhando 10 pontos também, né E Derrotamos Provavelmente o exército principal dele, né Então Não tá tão ruim quanto parece Só que, pô Vou ter que jogar um monte em op aqui, cara Pra poder chegar nesse ponto, velho Onde estava E lá vem mais um doce do cara Pra essa cidadezinha aqui Meu, esse cara tá muito forte mesmo Isso aí, ah, velho Se bem que não tem tanta gente aí, ó Mas ainda assim A gente não vai conseguir vencer aqui, eu acho Vamos ver, né Se eu conseguir recrutar alguma coisa aqui Dez mil, cara Putz, bicho Que grana, velho Tem uma conexão aí, né É, bem Eu queria recrutar, né Porque se eu fizesse aqui Ele foi pra fita Mas Pelo jeito Não Vamos ver se a gente tanca Eu acho que eles tancam lá, tá Tá dizendo que tá fútil Eu acho que eu só perdi meu turno aqui, cara O meu ajuste está dizendo que tá acessível aqui, ó Mas ainda assim, cara Nem adianta ir lá, velho Entendeu? Nem adianta ir lá Vale mais que eu quero ficar aqui Pra terminar de upar as minhas unidades aqui Entendeu? Eu preciso fazer mais Cara, esse cara aqui, ele não tá pronto ainda, né Mas Tá quase pronto, velho Acho que eu vou investir nesse gesto aqui, cara Porque é o jeito, né, velho É, eu preciso upar mais quartel também, cara Primeiro celestial Não tem grana, velho Não tem grana, não adianta Tem que esperar o papo Tem dois quartel aqui pra upar, tá vendo? A gente tá precisando de mais geração de ensorados Bem, vamos ver a decepção Olha, não atacou Eu ia dizer não atacou, mas é Desafiador Ah, bem Deixar esse cara aqui em cima ou não Eu acho que vai dar ruim, mas Vou deixar aí, velho É isso aí Esses sapadores são bem ruins, né Então Não faz muita coisa O que? Tipo, não teve nem contra-ataque Assim, não teve nem contra-ataque, tá ligado? Esse cara aqui vai... Corri no próximo turno Vamos tentar matar o máximo que a gente pode matar deles, né Isso é um descachorro Parece uma humanidade bem chata de lidar, né O cachorro chegou lá já, né, velho Precisava de iniciativa pra essa humanidade aí Não vai dar, não vai ter iniciativa no próximo turno O suficiente pelo menos, né Ele vai morrer num ataque nesse bichão aqui Ele vai morrer num ataque nesse bichão aqui E ele não tem aquela porra de canhão Cara, eu quero jogar com essa facção aí Na moral Esse cachorro aí é muito brabo, velho Na moral Muito forte Aqui não tem nem o que fazer Aguentamos Se essas torres aqui tivessem level 2 A gente provavelmente teria derrotado bem mais Eu não acho que a gente teria vencido Mas a gente teria derrotado bem mais eles Só que o problema é que a torre é level 2 Ela vai 5 minérios, cara Perdi o negócio aqui, cara Humber Celestial Mas tudo bem, Humber Celestial não faz tanta falta É meio difícil conseguir o Mineiro Celestial, né Cara, então Complicado essa situação aqui Foi onde que a gente perdeu? Foi Foi aqui, né Bem, se ele descer pra cá Não tem nem o que fazer O cara vai pegar as minhas fazendas aí Mas eu acho que eu só queria ganhar um turno aqui mesmo, né Vamos lá Recrutar esse cara aqui Ué, que caro, né, velho Mas é o jeito Tá na hora de testar você, rapá Não dá pra ficar aí na casa da manhã pra sempre Pra fazer uma estratégia aqui Já que eu tenho poucos soldados aqui Vou fazer o seguinte, ó Eu recrutei esses carinhas aqui, ó Eu vou dividir eles aqui Só pra gerar quantidade O regimento, entendeu Pra gerar magia de caos É o máximo que eu posso fazer E eu vou ter que ir lá Porque senão ele vai começar Ele vai descer Ou vai vir pra cá Ou vai vir pra cá E vai pegar as minhas cidades Eu não posso deixar isso acontecer Então Vamos lá Essa aqui é uma taverna Uma ferraria, né A taverna, ela dá movimento Mas, infelizmente Não tem taverna pra nós Hoje, né Eu acho que chegou em três turnos O que ele vai fazer? Acabou de converter Cara, ele veio pra treta? Não, não veio Não tancou, né Seu miserento? O miserento deixou uma guardição Aqui ainda, cara Mas não tinha quase nada aqui, né Perdeu um bichinho ainda É... Vou converter aqui Porque já temos coisa pronta, né Bem, vou ter que ficar aqui agora Dois turnos, né É tudo bem Eu preciso gerar tropa, né Na minha... Kirill Spool A gente vai ocupar isso aqui também Se der, ó Eu não preciso gastar um turno aí Pra se preparar, mano Pra chegar com os dois P aí Vamos testar o exército do corno Aqui, nesse exército aqui Vamos farmar grana Ganhar experiência com ele Pra se enfrentar Os malucos, né, velho Então Vou fazer essas batalhas Com os inimigos Cara, talvez leve mais de um episódio aí, mano Tomei uma invertida bonita aí, cara Esse cara aqui É o esquema com ele É sempre que você tacar primeiro, tá? Nunca... Nunca colocar ele num lugar Que a gente vai ser atacado primeiro Se bem que é bom ele ganhar um pouco de dano, né Pra ativar o modo Berserker Aqui sim eu posso ficar E o meu bardo aqui no meio do vídeo Cara, muito bom Épico demais, cara É uma bosta aqui Porque diminui o meu ataque Na minha defesa Só MÉ Cara, que invertida, né, gente? Nossa, esse bicho aqui é muito forte Cara, não Na moral É muito forte isso aqui, cara Meu, isso aqui é muito forte, cara Cara, é muito forte, velho Cara, que forte Na moral Muito, muito bom esses caras aqui Recebe vídeo de ataque a longa distância Eu não vi as magias de caos até agora, né? Pô, foi todo mundo, cara? Ah, pior que isso aqui é bom pra mim, cara Top Super aprovado, cara Só que eu acho que você meio que acaba tendo baixas ao longo do tempo, né? Porque é inevitável não ter baixo com essa unidade aqui Então ela vai se desgastando muito aí, né? Mas eu achei muito top, cara O negócio com eles é pegar Eu não sei se eles precisam de mais de ataque a culpa corpo, tá ligado? Eu acho que eles precisam de muita defesa mesmo, tá? Eu vou pegar mais tropa aqui Apesar que no momento eu não tenho Ó, eu peguei duas vezes Astúcia é muito bom Porque nas primeiras três rodadas a gente tem mais ataque, mais defesa E esse exército aqui nem aguenta muito tempo, né? Resistência a longa distância Duração um ataque Interessante, hein, cara? Acho que eu vou pegar PV Se bem que dois de PV pra essa unidade que tem bastante PV Não faz tanta diferença, né? Vou pegar resistência até o primeiro ataque Olha, tem quantos de PV? Tem 70, então dois a mais não muda muita coisa, né? Eu vou continuar avançando, tá? Não vou voltar pra recrutar Só alguns que eu perdi Ó, o cara tá com uma... Mano, o cara tá com a cidade daqui mesmo, cara A gente tem que pegar essa cidade aqui dele, velho Você não fodeu, rapá A cidade lá é gigantesca, velho A gente não pode deixar aquela cidade lá Caramba, cara Será que ele tem muita defesa? Se ele não tiver muita guarnição, ele não tem muita defesa, não Cara, você tá... Leva um máximo, velho Por isso que ele tá tão forte, cara? Carai Eu tô explorando com essa mulher aqui também Pra ver, pra revelar Se ele abriu esse lado aqui Mas eu acho que ele abriu, tá? Também, pelo jeito Vou fechar o cerco aí, cara Aqui ele não abriu ainda Tá fechado, tá vendo? Mas eu vou passar por aqui, ué É, gente Vai levar mais um episódio, pelo jeito Porque essa batalha Essa aqui vai demorar Eu tô com esses bichinhos aqui, cara Que é... Botei eles aqui só pra encher linguiça mesmo Se bem que eles geram magia do caos pra gente, né? Pintz nice Percebe um ataque Acho que é pra sempre isso aqui, né? Movimento Isso aqui é péssimo pra mim Esses magos aqui são... Ixi, tem muita unidade, mano Tá Acho que eu vou aumentar... Vou atacar aqueles caras de trás, né? Ah, vou meter flechado aqui, né? Tem até barulho de sapo morrendo, cara Concede... Como é que é? Concede mais um turno atrapalhado nesse turno Cara, que top Deixa eu ver o que eu mais consigo Invoca três minas que causam dano ao seripisadas Eles não vão se mover, eu acho, lá, tá? Criou uma barreira São magias novas Porque eu tô com o bardo, esses bichos, né? Magia de caos Eu nunca... Eu não tô acostumado, cara Todas as tropas aliadas recebem mais um de dano Show Esse aqui tira a iniciativa É da hora Não é nem pelo dano É mais pra tirar a iniciativa Esses bichinhos só vão ficar parados aí Não quero perder eles, tá? O cara ali no caminho Full life o cara, mas, né? Ué, não dá pra tocar o negócio? Eu não pacificar Acho que eu não tenho pacificar mais Ó o fracão Ataca esse negócio aqui nele Realmente Muito no ataque Uau! Atacou duas vezes, cara Que top Ter bardo, esses bichinhos aqui Faz muita diferença, cara Por causa das magias de caos São mó pê, rapá Mudou completamente o jeito do meu exército, né, cara? Eu precisava de alguma magia de movimento Eu preciso chegar lá Tamo indo, tamo indo, tamo indo, gente Por que não tá tão ruim o exército, cara? Depois Vale a pena manter uma dessas criaturas Pra gerar Calca, gente A iniciativa é bom, mano Mas aqui elas ganham retaliação Mais uma retaliação Vamos de iniciativa Tá tudo explorado já as coisas aqui Eu já move com eles Esses caras aqui Eles só tão aqui farmando mesmo Os pântanos Nada demais Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa Porque eu tô com muita grana, né, velho? É... Dá pra... Isso aqui aumenta a defesa dele, né? Ah, então vale a pena Passou, né, agora? Cara, será que vai ser difícil conquistar isso aí, bicho? Pelo menos eu não tô vendo muita... Tô vendo uma toa de guarda Pode ser que tenha mais pra cá, né? Acho que esses jazos aqui é melhor pra tomar esse lugar aqui Mas vamos ver, né? Vamos ver Simples Ah, não, é só a muralha, eu acho, né? Não entendi bem isso aqui Ameaça simples Não entendi Deixa eu ver esse aqui, cara Ai, cara, esse canhão Pô, esse bicho voo Por que eles não passam por cima, né, mano? Troca duas mudanças de lugar Desde que a distância máxima dela seja de três Isso aqui não é muito bom, né? Move uma atropa aliada de um espaço Aqui já vale bater, eu acho Mas eu não queria perder esse cara, mas, né? Ó, esse aqui tira a iniciativa Vou jogar lá pra trás, tá vendo? Acho que eu não vou atrapalhar o soldado Se eu andar por aqui, eu vou acabar atrapalhando o movimento dele, né? Enfrentei aqui só Isso também Não esta vez, m**** Ele vai atacar, mas ele vai estar fraquinho Um, dois Matou o bichinho O meu bichinho que mais tinha tropa, né, cara? Cara, esses bichinhos são muito papel Muito papel É só parado com eles pra eles não morrem mais, né? Dá essa unidade de atacar duas vezes Dá bônus aí pra todo mundo E tira a iniciativa desse cara aqui Isso Não tem o que fazer contigo? Nem precisava ter atacado Porque ele não ia atacar nesse turno, né? Estão quebrando galho, né, cara? Estão me dando umas magias aí, pelo menos Será que é a cidade ou é só a muralha que a gente pegou aqui? Pois, eu acho que é a cidade, cara Pô, se for eu vou converter, eu acho Peguei a cidade, cara Ocupar Instantâneo Todos os alojamentos produzem mais uma unidade Devastar Mostra muito turno, cara Pois agora, cara Acho que não vale a pena não, gente Quero fazer do zero essa porra aqui, mano Então, não vou fazer não Porque eu nem quero essas coisas que estão aqui, cara Gasta essa porra aí Pegamos uma cidade top, mano Vai até o level 5, né? Vou ficar por aqui Beleza? Até devastar tudo E aí a gente constrói do zero Bad news, galera Perdi o meu item de minério celestial Estava explorando com a mulher lá em cima E fui pego, cara Está aqui pertinho Eu consegui lá pegar Não com esses versos aqui, obviamente, né? Os versos do corno, por exemplo Vou esperar até terminar esse negócio aqui, tá? Vai levar alguns turnos Mas vamos esperar Cara, pera que eu estou quase vencendo, cara E ele também, na real, né? Vamos voltar pra cá rapidão Três turnos, cara Puta merda, velho Três turnos é o tempo que vai levar pra terminar a esquina Não vai levar bem mais, né? Mas até recrutar E poder mover lá pra cima Precisava recrutar em algum lugar, cara É, mano Tem que voltar Vamos vir aqui Que te ganha um movimento, né? Vamos chegar mais rápido Jogando vários turnos aqui em off Porque não está acontecendo nada demais, tá? Apesar que pode ser que rola uma batalha aqui em cima Meu, o gesto do corno pela primeira vez Vai lutar contra Pau Ele veio pra cima, cara Arriscado Cara, eu acho que o cara está subestimando, hein? Eu acho que ele está subestimando Os meus cornos Você irá se arrepender por subestimar os meus cornos Não, né, cara? Vamos ver o que vai dar aí, cara Esse cachorro aí é perigoso, bicho A gente tem que atacar primeiro esse cachorro aí Olha como se move esse cachorro, cara Demais Rapaz Se ele usar algum feitiço lá que faz ele se mover mais Fodeu, né? Todas as tropas recebem mais ataque, menos defesa Quem sabe, né? Bard vai ficar aí só pra tocar a gaita Só pra tocar a gaita Boa, obrigado, amigo O quê? Fugiu Cara, eles geram o quê, esses caras? Eles geram magia de caos, né? Não dá pra ficar esperando, cara Pior que eu tinha que atacar esses bichos aqui Antes deles atacarem Porque eles vão detonar Eles vão dar um hit na minha unidade E vai matar Entendeu? Então eu tenho que começar atacando Mas eu também não posso ficar esperando Esses caras geram o quê? Eles também geram caos, né? Cara, é foda Mas eu vou ter que esperar mais um turno aqui E ver o que vai dar Dá pra se mover um pouquinho mais, na real, né? Só confirmar isso aí Dá Eu vim aqui, aparentemente Olha que miserento, cara Ai, ai É muito ligeiro, velho Nem deu dano Eu tô com medo desse cachorro aí, cara Vou causar muito fuzul aí, cara Eu recebi dano aqui, já? Já Já, já tô em fúria Só vai Quase não vai dar dano, mano Se eu dar um buff aí pros caras, mano Pô, é impressionante A Yai, ela é muito meticulosa, né, cara? Já percebeu isso, cara? A Yai é muito meticulosa, cara Nossa, deu muito dano, cara Tô achando que eu vou perder aqui ainda, hein? Vou pacificar esse cachorro aí, mano Esse cachorro aí é brabo, velho Só vou atacar aquele cara lá, mas o cachorro vai me atacar Peraí Posso atacar aqui, mas eu vou morrer depois, né? Tem que pegar aqui pra gerar magia pra gente Esse cachorro lá vai bacalhar demais com a gente, cara Nem adianta atacar essa magia aqui É muito Muito bosta Ai, taca Será que eu fiquei com bastante medo do cachorro, mas ele não deu tanto dano, não, né? Era preocupação à toa Eu vou tentar agir antes desse cara aqui, ó Haha, muito bom Quem ataca primeiro tem vantagem, né, cara? Cara, esses bichos são muito fortes Pena que eles tomam muito dano ao longo da batalha Mas eles são muito fortes Adorei jogar com eles, cara O cara achou que tancava Não tancou Ó, eu acho que esse exército aqui Provavelmente devia ser aí o segundo exército dele Já Forte, né? Que ele é o primeiro que derrotou Ó, peguei o item de volta Peguei o item do âmbar Peguei Foi esse cara que roubou meus itens Salafrário Esse cara aqui é o herói principal dele, tá vendo? Vamos ver se a gente tanca lá Mas eu acho que não Digno, não Bem, eu estava aqui pra um motivo Pegaram meus itens de volta 50% de resistência da feitiça Esse aqui é muito bom, cara Nossa, eu pôo mais um 75 Cacete, velho Não, mano Aqui a gente só vai vazar agora, velho E torcer que a gente consiga vazar, né? Não consigo chegar no negócio O cara tá brabo, velho Finalmente pegamos, cara Desde o zero, mano Perdi bastante coisa Desupando desde o zero Mas Tudo bem, instantâneo Poupar isso aqui mesmo, tá ligado? A gente vai fazer aqui agora Um ponto de encontro Pra recrutar soldados aqui E a minha primeira prioridade Pra esse lugar aqui É colocar pelo menos Umas três torres de defesa aqui No mínimo, tá ligado? Só posso fazer duas coisas por vez, né? Eu vou esperar aqui Mais um turno, né? Pra poder pelo menos Terminar meu ponto de encontro Pra começar a recrutar O exército pra esse cara aqui, né? E eu tenho que ter um exército aqui Defendendo essa cidade, velho Bem, eu acho que eu vou perder Esse jogador do poder Que é perigoso Porque se ele pegar mais um Ele vence o jogo Mas eu acho que ele não vai pegar Tá ligado? Vamos vazar Que o maluco tá Tá puto Ó, dá pra fazer a muralha aqui já Ó Pedra pra caralho Mas eu vou ganhar no próximo turno Bora gostar mais de uma batalha Esse episódio já ficou meio grande Mas não vai dar pra terminar Esse episódio aqui, tá, galera? Eu teria que fazer muito forte Então Vamos fazer mais essa batalha aqui E a gente termina no próximo Provavelmente, né? Remontei meu exército aqui Como vocês podem ver Eu quero perder esse bichinho aqui Ele tá aqui só pra gerar mana Cara, gostei bastante dessa facção aqui, velho Vamos mover aqui pra frente É pra causar um dano Naqueles carinha lá atrás Pra não causar muito dano na gente Cara, muito forte Cara, muito forte Esse aqui eles estão dando muito dano Meu, vai ser GG aqui na real Eu até achei que ia perder alguma coisa, mas Não, vai ser GG aqui, total Acho que se eu chegar perto aqui Eu tomo dano, tá ligado? Esse cara tem uma área de controle Chato, né? Mas acho que a gente joga antes deles Tem alguma coisa que tira Não tem nada aqui que tira Vou tirar a precisão desse cara aqui Só for fã mesmo Caiu o mané Sem pressa eu matar aquele cara É, só magias novas, cara Tô muito bem fora Aqui dá pra andar mais, não dá? O rifle quebrou no meio Ele tem mais uma tropa chegando perto da minha cidade Mas eu acho que o forno vai lidar Bele Boa, esse cara tá num level absurdo, né, cara? Vou pegar a marcha pra chegar rápido já nos caras Ele tá com um exército aqui Ele tá bem forte, esse exército, tá? Só que o exército do corno aqui tá dizendo que tá acessível a batalha, né? Arriscado, na real Não tem mais muitos cornos pra recrutar aqui Vamos ver agora Arriscado ainda Por isso que eu tô aqui dentro defendendo Porque aqui tem umas guarnição boas, né? Dá pra recrutar alguma coisa aqui pra própria cidade? Bem pouco, né? Mas recruta, vai Alguma coisa já se a gente for atacar Eu acho que eles vão atacar Vamos ver, né? Cara, mais um negócio Mais um sinalizador de poder ele pegar Ele vence o jogo E tem um aqui, ó Se ele der a volta aqui, ó Ele pega e vence o jogo GG, né? Tem um aqui embaixo também, ó Dois turnos, na real Aqui, ó, pá e pá, pegou Mas eu também tô próximo de pegar o meu sinalizador de volta aqui, ó Entendeu? Vou pegar aqui Aí já não fica tão arriscado É, eu vou pra três É, realmente, né? Preciso de mais, cara Aqui a gente tá upando a nossa defesa ainda, né? Nesse lugar Pra ficar meio que 100%, né? Não precisa ter exército aqui Apesar que eu acho que eu vou recrutar um carinha aqui Esse é feitiço, vai Só pra... Só pra ter alguma coisa aí, né? E dá pra ocupar mais um nível Dois níveis aqui ainda, né? Nem tô focando em dinheiro aqui É mais defesa mesmo Esse lugar mesmo Gente É... Deixa eu terminar o episódio aqui Já tá muito longo, tá? Ó, tem um negócio pra pegar aqui, ó Enfim Obrigadão, a equipe que acompanhou E no próximo a gente vê o último episódio Então, até mais e fui!